Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias. No vídeo de hoje temos duas notícias, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. E também pedimos que assista o vídeo até o final, para entender do que se trata a nossa notícia. Obrigada! Você lembra dele? Do ator Marcos Pitombo? Alguns dias atrás, o ator deu uma entrevista para o site G-Show da Globo, onde falou sobre o seu personagem Felipe, na novela Haja Coração, que atualmente está sendo reprisada às 20h. Marcos falou sobre sua trajetória na novela, onde ele fez um par romântico com a atriz Sabina Petralha, que interpretava Shirley. O ator contou que ficou impressionado com a audiência que a novela teve, quando deu o primeiro beijo em Shirley, em Haja Coração. Na entrevista, o ator comentou que ficou surpreso ao ver as cenas da novela. Ele disse assim, abre aspas, Eu lembro de estar ali, com a Sabrina. De repente o mundo parou. Era só eu e ela. A Sabrina teve até falta de ar, então a gente lidou com as questões físicas, de nervosismo, de coração transbordando, batendo. E ao mesmo tempo, o meu personagem, cheio de carinho com ela, por conta daquele momento. Foi muito bonito. Uma das cenas mais bonitas que já gravei. Falou Marcos Pitombo. O ator ainda contou que teve muita empatia com a atriz Sabrina. Marcos falou o seguinte, abre aspas, Todo mundo se sente um pouco fora do padrão. E eu acho que o Felipe mostrava para Shirley que ela é linda do jeito que ela é. Que a gente tem que se aceitar do jeito que é. Mas eu acho que o bacana é que o Felipe mostrou que o príncipe encantado pode estar em qualquer lugar. A partir do momento que tem amor, companheirismo, respeito, amizade, o relacionamento funciona. Acho que esse é o príncipe encantado no mundo moderno, disse o ator. E você lembra da cena do casal Felipe e Shirley em Hage Coração? Comentem. Segunda notícia. Infelizmente morreu um ator muito querido da TV. Ele foi um grande artista. Temos certeza que vai deixar saudades por onde passou. O conhecido ator morreu aos 95 anos, de causas naturais. Trate-se do ator Bruce Kierke. O artista ficou famoso por trabalhar no seriado L.A. Lau, que foi exibido na TV, de 1986 a 1994, série que teve oito temporadas. Bruce também fez algumas dublagens em alguns filmes americanos, como Muppets, no ano de 1979. O ator ainda passou pelo filme de drama policial, A Batida, que foi lançado no ano de 2004. Lembrando que Bruce atuou em mais de 45 filmes, ao longo de sua carreira. O último trabalho do artista no cinema foi no ano de 2008, no filme 2 minutos e 22. Lamentamos muito por sua partida. Descanse em paz, Bruce Kierke.